É de futuro que a gente vai falar? É de futuro que a gente vai falar. Responsabilidades. Pode pôr aquela trilha sonora de incerteza. Paulo, o que você acha do futuro dos creators? Isso é o futuro. Meu Deus. Eu acho que flutua bastante, mas olhando agora o que está acontecendo, eu vejo cair a importância de YouTube, crescer a importância de influencer, que é a galera do Instagram, e vai vir destruindo o TikTok. Em pouco tempo. E daí redes que a gente não olhava. Então, agora a rede profissional, tipo o LinkedIn, é uma realidade de conversar sobre influência no LinkedIn. Porque as pessoas começaram a sacar que influência não é mais o criador raiz, que é o que a gente pensava, que é a pessoa que nem mostrou ali a Kéfera, o Felipe Neto, o Cauê Moura, o PC, os primeiros, que é sentar e dar opinião só, que eram crônicas da vida. Ou depois que passou para a Lifestyle. Ainda é. Isso aí não vai deixar de existir. As pessoas gostam disso, elas se identificam. Mas é também, cara, quem quer o cirurgião dentista que é influente em tal lugar. E assim, esses caras sempre foram influentes em congressos e coisas fechadas, mas isso acaba expandindo mais quando você tem redes que nem o LinkedIn e outras, saca? Eu sempre falo que o lance de ser influencer, ele sempre existiu. Só que antes não tinha internet. Toda escola tinha a menina que era muito boa em matemática, a menina que era muito boa em maquiagem, e a menina que era muito boa de moda, ou o menino que mandava muito bem no basquete, e quando precisava de algumas dicas para a educação física, você ia para esse menino perguntar para ele. O engraçadão também. Sempre teve o engraçadão. Assim, para mim, eu gosto muito de resumir a internet como uma escola. Porque você tem ali as suas bolhas, as suas especialidades, os que mandam muito bem, os que mandam muito mal, os que tentam mandar bem. Então, tipo assim, você tem sempre isso. Então, influenciar pessoas sempre existiu. Com a internet, você saiu desse espaço reduzido. Esse microcosmos escolar. Exato. E você, meu, começou a falar para um monte de gente. E a gente... Isso aconteceu muito comigo, porque na escola eu sempre fui muito gongada, sempre fui, tipo, meu, a sua dona. Você quer falar até o Mule também, né? Exatamente, sabe? Sempre foi esquisitona e tal. Quando eu cheguei na internet, eu vi que tinha outras pessoas que pensavam que nem eu, que queriam saber o que eu estava falando, que se interessavam porque eu falava. Eu falava assim, gente, como assim? E aí, você consegue ter uma noção como a internet amplia as coisas que a gente tem para falar e como a gente se conecta de verdade. Então, a gente tem esse lance de responsabilidade, porque é uma vastidão enorme de pessoas que a gente pode se conectar. Não que isso vá acontecer com todo mundo que fizer um canal, mas pode ser que aconteça, ué. Pode ser grande. É, porque o que acontece é que a pessoa que era... Tem todos esses grupos da escola, que nem você falou, e tinha a pessoa que era sozinha. E a pessoa que achava que era sozinha, ela falou, puta, no seu colégio você também está tão sozinho que nem eu. E daí, no outro colégio você também. E daí, foi virando uma liga da justiça imensa de... Sim, é verdade. De pessoas que se julgavam... Assuntos que as pessoas julgavam que eles eram sozinhos, assim, né? O Orkut foi uma grande loucura disso, né? E não é à toa que, meu, os primeiros youtubers PC sempre falaram que, meu, eles abriram canal porque eram pessoas que não tinham com quem falar, eram sozinhos, queriam, tipo, meu, expor uma opinião sobre alguma coisa, e aí resolveu fazer um canal. Mas isso vem mudando também, né? Porque esse é o formato de criador raiz, que tem essa necessidade de, meu Deus, eu preciso falar e me conectar porque não tenho com quem falar. E agora a gente já vê uma nova onda de criadores que já estão entrando prontos, entendendo com o plano de carreira, sabendo como começar, como bombar o que não vai, o que não vai, porque já tem o formato, né? Porque muita gente carpe nomantes. Isso também muda muito a forma como a gente produz. Deixa tudo muito mais competitivo, né? Porque agora os formatos vão se limitando. O que a gente faz pra inovar? Qual que é o futuro? A gente se fez essa pergunta... Trabalhando a pauta? Qual é o futuro? Qual que é o nosso futuro? Tem um eixo muito forte de influência que vem do norte e do nordeste, que antes era o Whindersson, o Riqua de Marré e uma pessoa ou outra, o Camila Coutinho, mas agora é violento, assim, saca? É, a família, todo mundo junto, o Carlinhos, a galera. Acho que tem também a popularização do smartphone, né? No país, que eu acho que... A gente vê pelas audiências dos canais hoje que cada vez é maior o smartphone. Mas o que me deixa muito intrigado é sobre a responsabilidade que o influenciador tem hoje, né? Quais são as responsabilidades que a gente tem, assim? Porque o que mais tem é a gente fazendo público de marca que às vezes não entrega um produto, você fala um site e dá problema, enfim, coisas que acontecem, que é uma responsabilidade que a galera tem como veículo hoje, né? Como uma televisão, como um jornal, como uma rádio. E é uma pessoa, na verdade, que está em casa. Sabe o que eu acho com esse tempo que eu estou na internet e observando as coisas? O público, ele percebe muito o que é verdade. E claro que a gente às vezes se engana e tudo mais, mas o público, ele se sente. No fim das contas, ele se sente. Então, assim, a pessoa até consegue... As pessoas que ainda não estão fiéis ao que elas estão mostrando e tudo mais, isso até aconteceu comigo numa época. Elas até passam por um tempo, mas o público, de um jeito ou de outro, ele te cobra. E aí essa pessoa vai dar uma bambiada até ela se encontrar. Então, querendo ou não, doendo ou não, isso também é muito bom. Porque quem não conseguir se encontrar, vai indo. Eu, por exemplo, já percebi isso. Tem gente que começou e no meio do caminho foi... Tipo, chegou a ter uma influência muito grande e passou. E tem gente que está desde o começo, que não tem esse boom, mas é influente. Porque é diferente ser influente e ter números. É completamente diferente. Então, assim, isso depende de qual plataforma seja. Se é do YouTube, se vem do blog, se vem do Orkut, ou se vai vir do Snapchat que veio. E hoje em dia não é mais a plataforma que as pessoas usam. Tanto quanto, por exemplo, o Tainara hoje nasceu do Snapchat. Mas acho que isso é no Brasil, porque eu acho que lá fora a galera está usando o Super. Continua usando o Snapchat. Na nossa cultura, isso é um pouco diferente. Mas seja no Instagram ou enfim, a gente tem que ir sempre se atualizando, mas com esse intuito de mostrar qual é a nossa influência, independente de onde a gente vai mostrar isso. Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. O que a gente quer passar? O que a gente está fazendo na internet? Tem que se questionar isso. Quem não souber o que está fazendo na internet, uma hora ou outra, ou ela vai descobrir, ou ela vai... Sim, eu acho que a Nátaly, você tem muita responsabilidade sobre tudo que você coloca, né? Sim. Mas isso também é um peso, às vezes, não é? Porque, ao mesmo tempo, quando você tem toda essa responsabilidade, mas a gente conversando aqui sobre antes da estreia, a Nátaly estava sempre mais reclusa, eu não estava, não colocava, não entrava ao vivo tantas vezes, não fazia tantas coisas. Acho que foi um pouco de medo também, né? Eu acho que são os caminhos que a gente escolhe, né? Eu fui, eu não vim dessa geração inicial, que entrou, nossa, não tenho ninguém para falar e vou falar sozinha. Não, eu sabia que eu ia encontrar pessoas para falar na internet, só que eu nunca achei que você ia dar certo financeiramente. Então, eu não entrei com produtora nem nada, eu entrei com um celularzinho e editava e gravava no celular para falar umas coisas importantes com pessoas que eu queria conhecer. E aí, é isso, eu tive um formato muito específico no começo, eu me responsabilizei com pautas muito grandes, que eu ainda me responsabilizo, obviamente. Só que a gente vai mudando, né? A gente vai se transformando ao longo dessa caminhada. Então, quando eu comecei, eu estava muito envolvida com as minhas primeiras pautas do movimento negro, do movimento feminista, de acabar de entrar na universidade. Passei por um processo de adoecimento psíquico muito grande e agora eu estou, tipo, hiper envolvida com cura, saúde mental e processos muito subjetivos. E aí, como é que o público lida com isso, sabe? Eu tenho tido, felizmente, uma boa aceitação. Eu tenho colocado as pautas de uma forma, olha, gente, eu estava mal, eu continuo aquela pessoa que fala sobre essas questões antes, mas eu estou mudando, porque eu estou procurando coisas para continuar existindo e ter saúde para fazer o que eu faço. Mas e se eu tiver alegria de ter entrado e ter ficado pouco tempo? Você cresceu, né, Bianca? Você era uma adolescente, e aí, de repente, você se tornou uma mulher e a gente viu esse público que talvez não tenha crescido na mesma velocidade, ou talvez tenha trocado e continuado muito jovem. E é muito difícil você equilibrar a transformação da sua vida pessoal com o conteúdo que você passa na internet.